Nesta segunda-feira, a FIFA proibiu a Rússia de disputar as eliminatórias e a Copa do Mundo. A decisão, que também afeta o futebol feminino e as categorias de base, foi tomada em conjunto com a União Europeia de Futebol como represália à invasão da Ucrânia. A suspensão implica na proibição da seleção russa disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar e, consequentemente, o próprio Mundial. A decisão envolve as seleções de base masculinas e femininas, além dos clubes do país. As medidas foram tomadas pelo Bureau do Conselho da FIFA, responsável pelas decisões mais importantes do futebol europeu. No mesmo dia, o COE recomendou às federações a exclusão dos atletas da Rússia e Belarus das competições internacionais. A partida aconteceria contra a Polônia na repescagem das eliminatórias no dia 24 de março. A UEFA vai decidir ainda se a Polônia avançará para a próxima fase. Após as punições anunciadas pela FIFA, incluindo a proibição de jogar no território russo e o uso de símbolos como a bandeira e o hino, houve críticas por parte da Polônia e da Suécia, que reafirmaram a intenção de não jogar contra a Rússia. Como a suspensão da Rússia vale para todas as categorias, a seleção não poderá disputar a Eurocopa Feminina que ocorrerá na Inglaterra. O substituto ainda não foi anunciado.